Olá, meu nome é Clero Lopes, sou estudante de História e bolsista no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica por meio de uma política de contas afirmativas cedidas pela UFBA. O Plano de Inserção Científica ao qual sou participante leva o título de mapeamento, catalogação e difusão de fontes relativas aos movimentos católicos da educação entre 1960 e 1989 e integra o projeto de pesquisa História e Memória da Educação Baiana entre 1960 e 1989, o Rádio como Veículo de Educação, com financiamento CNPq e coordenado por Kélio Ludovic Zalves, docente da Faculdade de Educação da UFBA, que tem como um dos objetivos o desenvolvimento de um repositório das fontes sobre educação radiofônica mapeadas ao longo desse projeto. Essa é uma das pesquisas que fazem parte do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, o GEC, e do Grupo de Estudo e Pesquisas em Memória e História da Educação, o MEED, ambos, da Faculdade de Educação da UFBA. No âmbito dos grupos de pesquisa são debatidos o uso e as possibilidades de ferramentas de software livre para o desenvolvimento do projeto, o processo de catalogação das fontes e bibliografia referente à temática do projeto. As atividades de pesquisa iniciaram-se em 2020 e a minha inserção no projeto aconteceu no final de agosto de 2021, observando assim não somente a minha breve iniciação no mesmo, como o reconhecimento de estar começando a construir um projeto de catalogação e movimento de dados já desenvolvido por meus companheiros. A pesquisa se faz necessária pela observação do rádio como veículo de educação na Bahia, por meio de projetos educacionais, alguns deles ligados à Igreja Católica, e busca compreender as relações entre a difusão do conhecimento e, se possível, a pessoa que recebe, também sobre quais eram os noteadores desse ensino e a quem se destinava. Um dos objetivos desse projeto é observar essas fontes sobre rádio e educação baiana, buscando preservar e divulgar tais fontes, para que aumente as possibilidades de pesquisa sobre o tema no campo da educação e em outras áreas de conhecimento, estimulando a formação de professores e pesquisadores, assim como a utilização da rádio para a educação contemporânea. O trabalho abrange um vasto número de fontes, escritas, faladas e de objetos físicos, e, então, para fazer prática da pesquisa, já foram mapeadas e contactadas algumas instituições ligadas à história da rádio e educação baiana, como dioceses e rádios. Também, o desenvolvimento de uma ficha catalográfica específica para a análise e organização dos dados, coletados em fontes ligadas à rádio e educação, que poderá ser usada não somente para essa pesquisa. Essas fontes já vêm sendo catalogadas por serem coletadas anteriormente pela orientadora nos acervos do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o IRDEB, da Biblioteca do Conselho Superior de Investigação Científica, o SESIC, na Espanha, e do Movimento de Educação de Base, o MEB, que estão sob guarda do Centro de Documentação e Informação da PUC-SP. E devido ao momento em que vivemos, nessa situação de isolamento social causada pela pandemia de covid-19, a pesquisa se desenvolve da catalogação dessas fontes, porém, com o pensamento de que ano que vem sejam abertas as possibilidades de buscar outras fontes em acervos presencialmente com a vacinação. A exposição das pesquisas no campo da rádio e educação, orientadas pela professora Kelly, já vem sendo feitas em participações de congressos e publicações de textos em jornais de grande circulação na cidade de Salvador, juntamente com os meus companheiros Tarcísio Santana e Wesley Ribeiro, vinculando também a produção de um podcast vinculado à rádio Facelweb da UFBA. A pesquisa pode ser desenvolvida por meio de reuniões periódicas, utilizando a plataforma governamental Conferência Web RMP, e a da Núva em UFBA para armazenamento dos dados já coletados. Mesmo no momento de recepção de recursos em que vivemos, essa importante pesquisa se faz possível por meio de um financiamento da UFBA e CNPq, fazendo possível não somente o desenvolvimento dessa pesquisa, como também a inserção de jovens pesquisadores no campo da ciência. Isso, mesmo que não em números desejados, fazendo assim uma universidade inclusiva, pública, e seguimos buscando uma educação que seja de qualidade e que busque igualar essa oportunidade de conhecimento para todos.